A 90ª Gala dos Oscars realizou-se no fim de semana passado. Neste vídeo vamos falar um pouco sobre os vencedores e dar a nossa opinião. E o Oscar vai para... Green Book. Numa noite marcada pela falta de apresentador, a maior surpresa estava reservada para o final. Green Book, um guia para a vida, ser o grosso vencedor do prémio mais desejado. Para além do prémio de melhor filme, Green Book ganhou ainda o prémio de melhor ator secundário, com o ator Machel Lali e ainda o prémio de melhor movimento original. Viram o filme Green Book? Sim. Raquel, qual é a tua opinião sobre o filme? Eu de início estava a pensar que não ia dar a ideia. Nos primeiros 10 minutos não pensei em nada do filme. Pensei que fosse só mais um filme sobre racismo, porque há montes deles por aí e nem todos são assim tão bons. Mas ver um suposto racista, porque ele é racista, mas ainda tolera, estar à volta de pessoas que não são iguais a ele. Perceber que afinal somos todos iguais e que podemos ser amigos com outras pessoas e por aí fora foi bastante bom e gostei principalmente da personagem, do ator principal, porque ver, como eu disse, a transformação dele foi algo interessante e acho que foi isso que me cativou mais no filme todo. Achas que foi um justo vencedor do prémio para melhor filme? Acho. Claro que sim. E como estávamos ainda há pouco a discutir aqui, todas as notícias apontavam para que Roma ia ganhar, mas eu acho que a minha previsão foi a correta e isso verificou-se portanto. Eu entendo para além, para não acrescentar mais do que disseste bastante, mas sim, muito porque a meu ver é mais um filme sobre racismo, mas achei bastante bom o facto de ser uma história jurídica, a mensagem que passava. Relembrando-nos do que ocorreu na América, para além da América, ocorreu pelo mundo inteiro. Não só o racismo entre os brancos e os afro-americanos na América, mas também os brancos e outras raças por todo o mundo. Mas sim, achei um bom filme, gostei de ver e achei que ambos atores foram muito bons. O Marshall Lee também achei, ele também já tinha feito um filme online que ganhou no ano passado, foi a polémica do ano passado, mas achei bom. E o Oscar vai para Roma! Roma, um dos filmes mais nomeados da noite, conseguiu apenas três prémios das suas dez nomeações. O Prémio de Melhor Filme em Língua Estrangeira, Melhor Realizador, Alfonso Cuaron, e Melhor Fotografia, Emanuele Lubensky. Algumas de vocês viam o filme Roma? Não. Não vi. Não gostei assim tanto, para ser sincera. E porque é que não gostaste, Raquel? Eu não sei, não senti nada de... Eu decidi não ver o filme porque, para além de... Eu já sabia perfeitamente que o tipo de filme é que não ia achar piada. Então, eu estar a ver um filme e acabar com o meu potecer, ver o filme não ia me interessar qualquer. Daí eu estar a dizer, eu não, eu, pronto, eu vi o filme todo, mas o fim do filme foi daqueles filmes que eu pensei, ah, foi mais um filme. Eu fiquei meio aborrecida, mas eu, eu não digo que não tire o impacto que tem, mas pessoalmente não senti, assim, impacto em mim. Não é para todos os gostos. Exatamente. Vocês viram o Assinar-se uma Estrela? Sim. Não. O que é que acharam da música da Lady Gaga com o Bradley Cooper ter ganho a música para a melhor canção original? O prémio? Eu acho que foi justo. É, a música, a música, a música é gira, temos de admitir, enquanto o filme, ah, É mais um filme tipo de Iglesias Park. É, sim, ele foi bom, o filme foi bom, mas foi meio previsível, chegou uma altura que a meio do filme eu pensei, hum, eu já sei quem vai acontecer, mas sim, eu acho que vale a pena ter ganho, foi bom ter ganho, a melhor canção. E o momento da interpretação da música na Gala dos Oscars, ficou aquém das vossas expectativas? Sim. Foi bem estranho. Foi bem estranho. O que é isso? Eu o vi à posterior e não estava à espera de algo assim. Mas vocês já sabem. Achei que fosse um pouco mais comercial do que o que foi na realidade. Não se verificou, mas continua a ser uma boa música. Até se não. Tchau. 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 Tchau.